olá galera mais um vídeo para vocês o último deste domingo o nome se chama da j e na verdade eu sou um ep com três músicas versão vocal de um lado versões instrumentais do outro lado é eu vou tocar instrumental desse aqui essa música chama show your hands in the air tá bom nome do grupo é da j não tem um ano não tem de onde que é o leigo não tem informação nenhuma parece ali sei talvez final dos anos 80 início dos anos 90 mas eu não posso garantir nada para vocês mas é algo diferente e que não tem vídeo no youtube não tem beleza nos jogos enfim talvez vai ser difícil vocês encontrarem outra outra cópia dessa aqui tá bom então da j control your hands in the air vamos nessa da j musiquinha diferente para vocês como falei não tem beleza nos jogos pelo menos também não tinha vídeo no youtube vamos né a a a a a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau.